Agora aqui na Ford Tempo, lógico, vamos falar sobre zero quilômetro e vamos falar com os apaixonados por Ranger. Vamos falar. Vamos começar. Vamos começar por qual? Eu acho que a gente pode começar com esse modelo. Lançamento. Vamos falar do lançamento então. Essa espetacular Ranger, modelo esporte, tá? É uma série especial que a Ford lançou com o protetor de para-choque, adesivo lateral, adesivo esporte, roda 17, farol de neblina, piloto automático, som original. Ela é completinha, Santo Antônio traseiro, tá? Esse carro é uma mosquinha branca. Como a Ford lançou agora, não tem muito no estoque. Mas você tem aqui a pronta entrega? Mas nós temos a pronta entrega. Inclusive branca? Branca, é. Eu coloquei a branca aqui porque todo mundo quer a branca, né? Lógico, mas ficou lindo esse modelo. Hoje você falou de comprar carro, o pessoal fala que é branco? Então tá aqui, pronto, fora de tempo, meu amigo. É isso aí. Esse carro é o seguinte, ó. Manda. 67.190 é o valor de site, valor de encomenda, pode pesquisar à vontade, tá? Certo. Por eu ter ela num showroom, eu consigo fazer nela, é... Pensa, pensa. Vamos fazer um preço legal? Manda bem. Manda bem, vai. 65.990. Mandou bem. Mandou bem. Bem, desconto num carro lançamento que não tem, é muito bom a pronta entrega. Pois é. Lembrando que todas as montadoras estão aumentando os preços, viu gente? Nós temos ainda um estoque bem grande, que eu consigo fazer preço antigo, não tem IPI, pode vir pra cá. É a Ford de tempo, né? É isso aí. E nós vamos passar o endereço dessa loja aqui? Vamos. Aqui é a Avenida John Boydon Lope, número 375, tá? Certo, porque se a pessoa quiser vir fazer um teste de drive no carro como esse, pode vir pra cá. Não, vem, a gente tira ela, põe ela pra fora, a pessoa anda, show de bola. Agora, né? Essa daqui que você vai dar o descontácio. Essa é linda, essa é linda. Nem precisava dar o desconto, tá? Porque vende, né? Vende bem. Assim, é um carro que todo mundo que gosta de caminhonete, porque cliente de caminhonete é um cliente diferenciado, tá? Ele sabe a qualidade do carro. Esse carro, ela é automática, a diesel, seis marchas, 200 cavalos de potência. Que espetáculo, né? É muito bom, tá? Muito boa, completíssima. Coro, não tenho o que falar. Esse carro no site, ela custa 136.441, mais a cor, porque o preto é mais caro, tá? Ah, é? É, esse carro no site vai beirar em torno aí de 138 mil reais. Certo. Tá bom? Você falou que você consegue um descontácio. Um descontácio nessa pronta entrega pra aquele pessoal que gosta de caminhonete e sabe da qualidade da ranja. Exatamente. Pode comparar ela com qualquer caminhonete que é concorrente direto dela que a gente tá na frente. Ó, que show, hein? Que espetáculo, que máquina. Que espaço interno, maravilhosa, tá? Certo. Eu vou fazer nela pra você, Kátia, pros clientes que estiverem assistindo o Portal Auto Shopping, 132.990. Para tudo. 4 mil reais a menos do mínimo que se vende. Isso a pronta entrega? A pronta entrega. Essa aqui, ó. Cliente vem aqui, ó. Fala até o chassi pra ele, ó. Chassi dele é EJ204241. Com 4 mil reais de escondo. 4 mil de bônus vai levar essa máquina. Mas vai dar briga. A pronta entrega. Meu amigo, já liga. Aproveita o feriado do mês que vem, né? Que é sexta, sábado, domingo, feriado prolongado, sexta-feira santa. E vai viajar, vai pescar. Porra, já pensou em pescar algum carro desse? Anota o telefone, já. 3-3-4-4-2-8-0-0, telefone aqui da loja. Vai vender, eu tenho certeza. Vai vender. Meu amigo. Vai terminar a gravação e já vai ter gente querendo comprar. Certeza. É isso aí. Certeza, não é brincadeira, não. Isso acontece mesmo, tá? Agora, você falou pra mim que queria destrinchar esse show aqui. Essa é um espetáculo. Nós falamos da Esporte Branquinha. Nós falamos da XLT Pretinha. Agora, nós vamos falar da Limit. Ranger Limit, cabine dupla. Olha que espetáculo. Estribo lateral cromado. Barras longitudinais no teto. Essa daqui, inclusive, ela é uma Limit Plus. Isso já é top. Tem a Limit e tem a Limit Plus. Essa é a top. Ela vem com um protetor de caçamba, com o Santo Antônio, banco de couro, automática também. Seis velocidades. Não tem o que faltar nesse carro pra colocar. Por exemplo, quem é fã de Ranger, que já curte Ranger, é sonho de consumo? Sonho de consumo de qualquer cliente que quer comprar uma caminhonete e gosta de Ranger. Certo. É um carro que é vendido só por encomenda. Não tem o carro. E eu fiz questão de colocar ela no showroom. Olha só. Coloquei um laço dourado ali em cima, que é pra pessoa ver que nós temos ela. Quer dizer, a pronta entrega. A pronta entrega. Não vou falar de preço dela, não, tá? Deixar o cliente vir aqui, fazer um test drive, gostou, andou, vai comprar, aí nós vamos falar de preço. E aí você negocia? Com certeza. Com certeza, negocia. Vem pra cá. Você que vai negociar, vem aqui pra loja, vem conversar com o Hernani. Vem pra cá. Agora, o que mais você vai mostrar pra gente? Fusion, vamos falar do Fusion agora? Ah, sempre muito procurado, né? Só máquina, né? Só máquina. O que que é isso? Tudo zerinho. Tudo zero. Certo. Ó, esse Fusion, ele também é pronta entrega. Certo. Eu tenho ele em todas as cores e modelos à pronta entrega, tá? Que que é estoque enorme? É Ford Tempo, né? Porque, viu, graças a Deus nós somos privilegiados pela Ford com estoque imenso. Certo. Então eu consegui manter o meu estoque sem precisar cobrar aumento de ninguém. Ótimo. Todos os carros estão sem PI. Ainda tá acabando, tá? Você ouviu isso, né? Ouviu. Ó, esse é um preto. Vira pra trás, é. Vira pra trás. Olha o branco. Olha o branco. Quer o branco? Tem o branco também, ó. Olha o branco. Tá certo. O cliente escolhe a cor. Lógico, a pronta entrega. Esse carro branco é o modelo top, que ele é o 2.0 turbo, 240 cavalos, teto, parque assist, que ele estaciona sozinho. O carro é maravilhoso. Quem faz um test drive, se apaixona. É assim, vem pra loja e quer comprar o fuso. Andou, comprou. Não tem dúvida. Não tem nem discussão. O carro tá estaciona sozinho, poxa vida. E aí é isso. Porque na hora de negociar, você é bom também. Lógico, com certeza. Tem isso. Traz o seu usado na troca, a sua moto, a sua carta de crédito. O que você quiser fazer, a forma de pagamento, nós vamos aceitar, negociar. Precisa mexer no preço, a gente mexe. Precisa pagar mais no seminúvo, a gente paga. Pode contar comigo. Falou tudo o que você precisava. É isso aí. Então venha pra loja. Vem pra cá. E é o seguinte, toda a linha zero quilômetro Ford é pronta entrega pra você, viu? Toda a linha é pronta entrega. O estoque é ainda grande, sem TI. Ótimo. Tá bom? Sem aumento. Então vem pra Ford. Não perca tempo rodando aí fora. Vem direto pra cá. Mais uma vez o endereço dessa loja. Avenida John Boyd do Loppe, 375, o telefone 3344-2800. É pra sair com o Ford zero quilômetro agora. É só escolher. Ford tem. Vem pra cá. 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 Obrigado.